entre os senhores o casal de vinheta bem está mais interessante cada homem está olhando nele eu gosto de ler oi a nossa vida está tão boa graças a Deus nossa família é abençoada nossos filhos não devem trabalhar quando era pequeno agora que cresceram casados também vivem felizes com as esposas não briga com elas isso é muito bom gente não tem preço nossa nossa vida é abençoada não vem com marido ai eu vou agora por que eu tenho isso por que eu tenho isso por que eu tenho isso por que tu faz isso comigo por que tu faz isso por que tu faz isso por que eu tenho que pagar por que eu tenho que pagar a culpa de Deus por que o cara não tem uma água não tem uma esposa mas quem vai fazer não tem uma balada você quer me ajudar então é um salto vai nunca vai não tem uma coisa dessa Eu nunca ouvi eles brigando assim. Mas também só eles, porque os outros não brigam. Os outros, graças a Deus só brigam. Eu levei sim, eu levei. Eu levei o ventilador e mandei ajeitar do jeito que você mandou. Viu? Eu vou ajeitar e não está funcionando. Não está funcionando. Eu deixei lá, eu tenho certeza. E eles querem ficar novinho. Eu gastei o dinheiro todinho, até o das compras. Eu não sabia. Eu não sabia, você gastou o das compras, gastou o mel e não conseguiu o ventilador não. Vou ter comprado, era um novo. Você não mandou? Você não mandou eu consertar? E você consertou? Consertei, não está aí. Só é você botando energia que vai girar. Oxe! Nem saber. Nem saber. Eu consertei. Eu consertei. Eu consertei. Eu consertei. Eu também não estou a dor. Essa confusão. Quer comprar? Diga aí pelo amor de Deus. Oxe. Oh, mãe. Mãe. Aqui, oh. Estou provando para a senhora que no mercadinho da esquina tem cuscuz. Ela estava vendendo para mim só para não gastar dinheiro, rapaz. Os pacotinhos estão baratinhos. Encontrei na promoção por R$1,50 cada um. Foi. E eu vou comprar mais. Nunca mais você vai vender para mim que lá tem cuscuz sim. Tem um bocado. Tudo na promoção. Que é só ficar vendendo para mim. Tem cuscuz. O que você acha mesmo? Eu vou comer com cuscuz hoje. Vai. Pode pegar. Não, vai fazer. Não, vai fazer para mim. Pode ficar com isso aí. Tu acha mesmo? Agora descapou tudo mesmo. Todo mundo disse que tinha uma família unida. Eu pensei. Agora que foi. Eu te amo. Eu me li. Não. Se continuar. O negócio aí. Será? Acho que não. Eu não quero nem saber. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu. 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 A senhora vai fazer o cuscuz aí. Pode deixar que eu faça. A senhora tem medo. É do mesmo. Vai fazer o cuscuz aí lá. Achei. Também posso pegar mais daqui. Mentei os pés e mandei esse bora para a casa deles. Pera aí. Vou te ver para a casa deles. Eu vou ficar na casa de vocês. Eu vou ficar na casa de vocês. Vamos ver. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Sempre está com a gente esse tempo todo. Curtindo. Compartilhando. Nosso. Nosso trabalho. Beijo no coração de cada um de vocês. E fiquem com Deus. Beijo para todos aí, gente. Tu deixou cortar água de novo, viu? Entendeu? Olha aí. Prazer, viu? É. Não tem como ficar melhor aqui. Vai ficar um pouco branca aí a porta, mas... Calma. É. Como é que eu estou mais falando? É assim mesmo. Como é que tu deixou cortar água de novo, filho? É para atuar, não. Obrigado. É. Vai virar. Vai virar. Vai virar. Vai virar, vai. Vai virar. Vai virar. Vai virar. Vai virar. Vai virar.